e ouvir os professores e pais envolvidos das escolas estaduais. Por último, seu presidente, nesse meu tempo regimental, eu quero fazer a entrega, através do requerimento 381 de 2015, onde colocamos, seu presidente, senhores vereadores, requer à mesa, nos termos regimentais, que seja consignado em ata um voto de congratulação ao senhor Daniel Alves de Mello, extensivo a todos os organizadores do primeiro Votu Otaku Fest, que aconteceu no dia 7 de junho, na Concha Acústica Geraldo Alves Machado, que, além de reunir os apaixonados por ânimes, concretizaram a ação social através de arrecadação de alimentos que foram doados às entidades assistenciais de nossa cidade. Na nossa justificativa, tendo em vista que Votuporanga foi palco, no dia 7 de junho do primeiro Otaku Fest, que reuniu cosplayers de toda a região, e contou com a participação de cerca de 2.500 pessoas ao longo do dia, que puderam conferir a apresentação de uma escola de Kung Fu da cidade, concurso de fantasias, cosplay, campeonatos de games, palestras com dublador, brincadeiras no palco, equipe de desenhistas e batalha campal com espadas de espuma. Vale ressaltar a iniciativa filantrópica dos organizadores, que arrecadaram 2.500 quilos de alimentos com o evento e foram doados às entidades essenciais de nosso município. Pelo acima mencionado, achamos justa e pertinente a presente homenagem, cujo objetivo é ressaltar eventos dessa natureza e, sobretudo, salientar a importância da participação de nossas crianças e adolescentes nos programas culturais de nossa cidade. Solicitamos, portanto, Sr. Presidente, a vinda aqui do Daniel à frente, juntamente com todos da equipe, para que possamos fazer a entrega desta homenagem e convido também a todos os senhores vereadores para participarem da referida homenagem. Convido, então, em nome do novo vereador Oswaldo Carvalho, Daniel e todos que vão ser homenageados para que venham até a frente para receber a justa homenagem. Obrigado. 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 Obrigado.